Seja muito bem-vindo ao canal Top Mais Notícias. Uma notícia de última hora e que tem ganhado muito destaque nos principais portais da internet envolve um incidente ocorrido com o avião em que estava a banda do cantor Thierry. A aeronave começou a apresentar problemas 30 minutos após a decolagem, e agora chega aí essa notícia. E todos os detalhes nós já vamos te contar. Antes, se inscreva aqui no canal, deixe seu like, seu comentário. Assim você nos ajuda, e também não perde nenhuma notícia de destaque do universo dos famosos. Que situação tensa, gente. Chega triste notícia envolvendo um incidente com a aeronave em que estava a banda do querido cantor Thierry. Segundo relatos, o avião, um bimotor, que decolou de São Luís, no Maranhão, começou a apresentar problemas 30 minutos após a decolagem. O susto foi imenso pois a porta traseira da aeronave abriu em pleno voo, causando pânico em todos a bordo. Os 12 tripulantes foram resgatados após um pouso de emergência e passaram por uma assistência. A assessoria do artista confirmou o incidente e lamentou o ocorrido, mas afirmou que os músicos estão bem e sem ferimentos. Até o momento, o cantor Thierry não se manifestou sobre o assunto publicamente. Em entrevista, um dos músicos deu mais detalhes do que aconteceu. Foi um vento muito forte na aeronave. Naquele momento ficamos apreensivos, só que o piloto acalmou todo mundo, dizendo que estava tudo sob controle. Ele também falou sobre o que sentiram. Passamos um susto, mas graças a Deus estamos bem. A aeronave em que estávamos abriu a porta do fundo. Gente! Que situação! Além do susto, o grande risco que os músicos correram, pois um incidente como esse tem um potencial gigantesco de causar uma tragédia. Ainda bem que eles tinham um piloto experiente e que conseguiu contornar a situação. Agora estão todos bem, graças a Deus!